No segundo dia de reuniões do G20 em São Paulo, os esforços ficaram voltados para a redação de um comunicado com as prioridades financeiras do bloco. As metas serão discutidas por ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais das principais nações do planeta. No foco da discussão estão os problemas financeiros mundiais e as mudanças climáticas. O Brasil, que ocupa a presidência do G20, quer transformar a desigualdade social numa pauta permanente do grupo. Especialistas em finanças e temas ligados ao clima se reúnem em São Paulo para tratar sobre a economia verde, como explica uma das organizadoras do Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas. Não é um assunto de direita, de esquerda, de rico, de pobre. O aquecimento global, os eventos extremos afetam todos, inclusive os nossos setores prioritários aqui da nossa economia. Olha o que está acontecendo com o agronegócio. Nesta terça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou de um painel com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. A secretária norte-americana prometeu apoiar as metas do Brasil à frente do G20 e elogiou a reforma tributária. Até quinta-feira deve ser divulgado um comunicado com metas econômicas e climáticas a serem seguidas pelos países durante este ano. Uma das quatro prioridades elencadas pelo Brasil é justamente a mitigação do risco ambial para investimentos de infraestrutura no longo prazo, que fazem parte do plano de transformação ecológica. Em novembro, ocorre o grande encontro do G20 no Rio de Janeiro e o Brasil vai passar o comando do grupo para a África do Sul. Paralelamente ao evento do G20, aconteceu também uma reunião dos BRICS. A ex-presidente Dilma Rousseff e atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, ligada ao bloco, e esteve aqui no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, discutindo mecanismos de financiamento aos países emergentes. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.